Fala, pessoal! Hoje, Carpátio no Miso Restô. Vamos ver como é que fica. Bom, pessoal, hoje então é um vídeo rapidinho. É. E acho que vai ficar gostoso. Facinho também. Também super fácil. Ah, deixa eu pegar aqui, que quem mandou essa dica. É, foi uma indicação. Eu não tinha pensado em fazer isso, não. Não, eu também não. Eu já tinha falado que, por mim, a gente faria um sanduíche. Mas a gente já fez sanduíche da picanha. Mas é que essa carne ficou muito boa. Se você não viu, clica aqui. E aí quem mandou foi a Carla de Mello. Reschia ou Rechia? Né, Rechia ou CH. E aí ela falou, podia fazer um vídeo na sexta, tipo um Carpátio. Então tá aqui, Carla, vamos fazer um Carpátio hoje. Nossa, vai ficar gostoso. Eu acho que vai ficar gostoso. Eu podia ter de novo uma maquininha. Negócio de fatiar frios. Aí, porque vai... Faz tempo pra caramba que a gente não come Carpátio. É. Porque geralmente a gente come... Nem restaurante. Nem restaurante, entradinha. A gente não tá saindo. Nem tem restaurante aberto, né? É, não. Tá fechado. E aqui então a gente comeu metade só daquele. Foi. E a gente deixou outra metadinha que tá bonita. Só que aí pra fazer o Carpátio, eu vou acabar tirando essa parte aqui da gordura. Tira a ponta, né? Vou tirar aqui, ó, o Ribeye Cap Steak. Isso aqui eu vou tirar aqui, que é isso? A gente pode dar uma tch, 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 na vida dele comer depois. E aqui eu vou tirar essa parte da gordura. É, não. Que gordura ninguém merece. É, que aqui assim, e aí gelado não é gostoso não, né? Tentinha ainda vai que vai, né? Ah, que bonito. Ó, aqui em cima também. É, senão fica fibra também, né? É, senão fica meio chiclete. É aquela membrana que fica aqui no final. Deixa eu ir mais esse pedacinho aqui. Aí. Ó, e a faca tá afiada hoje, hein? Hoje, hoje tá. As outras precisam afiar, tá tudo aqui pra afiar as pedras, tá ali, ó. Jogar fora. Ó, então aqui, ó, dá pra ver bem, ó. Tá bem bonita a peça, né? Ó, no point, que fez a 53 graus. Aham. Que essa aqui foi feita lá na Thermonic, que tá ali atrás. E aí você não viu? Fica aqui, eu tô me fazendo uma faca, né? É, tô. A gente vai me mover aqui. Isso aqui, ó. Perigano aqui. E aí eu vou tentar cortar bem fininho. Ó. Ó. Vai virar tipo um presuntinho, quase, né? Opa, tá muito fino esse, né? Vamos poder engrossar um pouquinho mais. Ó, esse aqui já ficou mais bonitinho. É, esse aqui é tipo um carpaccio, sem ser um carpaccio, assim, né? É, porque ele... Porque a carne já tá no point, a carne, né? Ela não tá carne crua. Ficou meio grossa. O último pedacinho aqui. Vai cortar o dedo. Ai, Jesus. Ai, ai. Ficou meio de prática aqui, viu? Ó. Ó. Tá bom, chega. Só mais um, só mais um. Aqui, ó. Ó. Fininho, fininho, fininho. E agora a Ju vai montar o pratinho aqui. Vamos lá. Ele falou pra mim que é só colocar, né? É, acho que pode jogar, rapaz. Não, jogar não. Então era pra colocar mesmo, tá? Nossa, o pão. A torrada. Eu já tirei, porque senão vai queimar. Na verdade, já... Já deu uma torradinha. Tá meio torradinho ali na ponta. Peraí que a gente já explica isso. Ele vem montado tipo um quebra-cabeça, né? Não fica uns buracos. Não fica certinho. É assim, fica mais legal. E olha só que bonitinho que ficou aqui, ó. É, a gente só colocou no prato. Só colocou no prato. Arrumadinho, é. Agora vamos pro molho. Molho. Esse aqui, como chama isso? Alcaparra. Então, na verdade, alcaparra. Eu só vou dar uma picadinha aqui, ó. Que é umas alcaparra meio bitela. Então eu só vou dar uma picadinha pra ficar menorzinho, que também a Ju não é muito chegada em alcaparra, certo? Ó. Aqui. Aí eu vou colocar um pouquinho de mostardinha caipira da Decabron. Ó. Aí. Mostardinha, você gosta? Essa é boa, né? Um pouquinho de azeite. Um pouquinho, bastante, assim. Vai ficar gostoso. Deu. E limão siciliano. Só. Cortar. Vou tirar aqui a sementinha. E aqui, então. Só espremer aqui. E agora, só dar uma mexidola boa aqui, ó. A faca vai bater mal, né? Um cheiro que é bem gostoso. E não precisa colocar sal? Não, não vou colocar sal, não. Porque a carninha a gente já... Ah, tá. Já tava. A gente já não serviu, estava com sal. E a alcaparra também já é bem salgada, né? Tá. Então, aqui, ó. Já ficou pronto. Agora é só pegar e jogar esse molhinho por cima da carne aqui, ó. Nossa. Ó. E agora, então, pegar um parmesão aqui, ó. E vamos tirar umas lasquinhas. Ó. E pega um parmesão bom, tá? Queijo. Ó. Queijo tem que ser bom. Aí você joga aqui, dá mais umas pedaçadas. As folhinhas, as folhinhas. É, por sua parte. Aqui é broto de... Rúcula. Brotinho de rúcula. Só jogar. Só jogar. Isso é bonitinho. É pra falar que a gente tá light. E esse aqui... E esse aqui é brotinho de... Rabanete. Rabanete. Que a Ju plantou aqui, ó. Aí. Nossa, ficou da hora, ó. Ficou bonitinho. Ah, e as torradinhas, as torradinhas. O que que a gente fez? A gente pensou que ia demorar um pouquinho mais, mas foi muito rápido, tá? Aqui a gente comprou na padoca um pão italiano de alecrim, que é bem gostoso. É. E aí cortou, ó, bem fininho. Eu teria cortado um pouco mais grosso. Talvez não teria um quase queimado. Não, mas fininho que é gostoso. Aí, ó, fininha. Então, fica mais gostoso pra comer, porque senão, muito grosso, mas, pelo céu da boca. E aí, só cortando, então, bem fininho. Jogou um fiozinho de azeite. E forno. E colocou no forno. E rapidinho, gente. Fica de olho. 10 minutos, que era o tempo de cortar aqui, né? É, eu olhei uma vez, falei, ah, pode deixar mais um pouco. A hora que eu olhei a segunda, eu tava quase queimando. Tava quase queimando, então a gente tirou rapidão. Vamos comer? Vamos comer. Nossa, sério. Essa é uma salinha com alcaparra aqui e o limão. O cheiro tá muito bom. O cheiro tá bom, hein? Vamos. Vou pegar aqui o garfo, pra cima da frente. Eu quero pegar aqui do meio. Ó, veio completinho. Com broto, queijinho. Ó, que bonito. Ó. Nossa, o teu ficou chique, hein? Eu vou pôr aqui a carne, eu vou cair o meu alcaparra. Nossa, mas o meu ficou muito bonito, ó. Olha, gente, parece um treino de buffet. Nossa. Olha o meu aqui, ó. A carninha, alcaparra, as folhinhas e queijo. E agora é? Cheers, cheers, cheers. Vamos ver se ficou bonzinho. Pôo inteiro, comei inteiro. Hum! 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 Nossa! Hum! 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 A alcaparra deu um saborzinho. Eu falo? Nossa! Nossa! Valeu pela dica, Carla. Nossa! Animal. Ficou sensacional, sério. Hum! Nossa, e o brotinho também tá uma delícia, né? Nossa, eu vou comer mais um. Nossa, esse molhinho. Ai, gente, mostarda. Essa mostarda é boa demais, né? Hum! Nossa! Rapaz, aqui ficou sensacional, sério. Hum! 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 Eu tava falando pra Ju, que os pratos dos Luís restou. Hum! Estão ficando melhor do que o seu aviso, velho. Sério. Hum! Sensacional. Mano, faz isso em casa. Só faltou um vinho hoje. Imagina. Faltou, vamos tomar? Pegar lá. E eu achei que não fosse precisar fazer torradinha do pão, porque o pão italiano ele já é durinho, né? É. Mas com a torradinha, gente, sensacional. Faz diferença. Eu gosto. A gente faz um croque-croque. É. É. A croque-crocância. A diferença. Nossa, mas sério. Nossa, eu quero mais. Nossa, a gente vai ficar comendo isso aqui muito. Nossa, mas a dica foi boa, hein? Gostei. Hum! Tá geladinha. Não tá muito gelada. Mas você sente que ela tá fresca. Hum! É uma carne saborosa, mas um molho. É sério, assim, na verdade, tudo combina, né? O molhinho, mais a folhinha, o queijo. Gente, mas é sério, eu tenho que fazer com essa mostarda. Ela é doce. Ela é meio adocicada. E a cara tá fazendo muito jabá aqui do Léo? Vamos ver o que é o Léo. Tá, eu vou continuar comendo. Vamos ver se ele vai atender, né? É. Fala, Fiote. Fala, meu carinho. Tudo bom? Onde você tá? E aí, onde você tá? Bão. Tô gravando aqui. Vida boa, hein? Ah, Fi, ô, acabei de fazer aqui um carpaccio e um molhinho de mostarda. Com que mostardinha? Caipira. Ah, então tá bom. A melhor. A Ju tá fazendo muito jabá pra você. E aí... Ô, Ju, ô, Ju. Ô. Você vai virar a musa da Decabron, se o Bruno permitir. A musa mostarda. Ela vai se fantasiar de mostardinha caipira agora na festa domina. Ô, Fi, passa um miso de desconto aqui pra galera aqui, ó. Porque fica fazendo jabá aqui da mostarda, a galera quer comprar e quer desconto. Arruma aí pra nós. Você pedindo, não. Mas a Ju pedindo, eu dou desconto. Ô, então dá um desconto. Miso. Ai, anota aí. Miso 15. 15% de desconto em toda loja. Olha, 15% de desconto. Então, dia 30, você pode comprar aqui. Na segunda, dia 30. Pra fechar o mês. Isso, fecha o mês. Fecha o mês. Boa. Fecha o mês. Fecha o mês. Valeu, Léo. Gente, então, já vou deixar a dica. Pede o ketchup. E pede a pimentinha. Da Bud. Da normal. Da Bud normal. Da Bud pulada, né? Que tá escrito. É, é a normal. Aquela é. Wood. Wax. Nossa, é. Você come. Muito bom. Isso é bom, velho. E eu vou comer. Olha ele aqui. Tá, uma torradinha. Bem torradinha. Olha, essa aqui tá bem torrada. Olha aqui o tanto de carne. Ah, um bolinho morto. Uma torrada bem torrada. Quase queimada. Gente, ficou muito bom isso. Não para de comer mais. A gente não consegue finalizar o vídeo. Isso que a gente falou. Nossa, esse vídeo vai ser... Rapidinho. Já deve estar com uns quinhinhos. Bom, pessoal. Espero que tenham gostado dessa receita. É, porque ficou bem boa. Nossa, é fácil. É bem tranquilo. Gente, facinho. Facinho, facinho, facinho. Eu gosto de receita, assim. Se eu tiver que fazer alguma coisa em casa, é papo, é rápido. Boa. Então, não se esqueça de se inscrever no canal. Ativa o sininho. Entra no Instagram. Arroba Juliana Fedato. E no arroba Bruno Mizogurti. É isso aí. Se vocês quiserem também mandar... Mais sugestões. É. Que essa... É a segunda sugestão que a gente já faz e dá bom, né? Foi. Bem legal. É o que eu falei. Todas do Mizor Restor estão saindo topzera. Então. Então. Vamos comer? Vamos comer mais. Tchau. Tchau. Até o próximo vídeo. Nossa, eu quero mais também. Nossa, aqui ó. Deve ter feito mais desse molho. Nossa, ficou muito bom. E esse molho pra salada também, amor? Não. Também. Hum. Pegar dos brotos aqui, ó. Orgânicos plantados aqui em casa por mim. E eu acho que também tá um pouquinho mais grossa, né? É. Porque essa aqui ficou bem grossa, viu? Porque ele não tem o bendito do fatiador. Gente, alguém aí de alguma marca aqui que vende fatiador? Vamos fazer um rolo. Nós comunica aqui. A Ju não quer deixar eu comprar. Porque ela fala que não cai mais nada aqui em casa. Ficou bonitinho, ó. É. Ó. Agora que focou. Ó. Onde que foca? Esse focado já. Tá? 15% de desconto toda loja e, meu, arrebenta e a gente compra essa moça já. Até sexta. Não, aí vai sair na outra sexta. Esse vídeo sai amanhã, sexta. Não, amanhã é quinta. Amanhã é quinta, eu rei. Ah, não. É que o vídeo sai na sexta, é. É.